O Palmeiras é historicamente inovador em uma porção de coisas relacionadas ao futebol. Promover um congresso falando de ciência no futebol, mais uma inovação do Palmeiras, mais um pioneirismo do clube. E eu que hoje sou o presidente me sinto muito, muito honrado. A ciência no futebol não vai garantir que jogador não se contunda, que uma lesão de oito meses fique boa em uma semana. Não existe mágica, infelizmente algumas pessoas confundem um pouco isso. Mas com o futebol nivelado como ele está hoje, qualquer coisa que você esteja um pouco acima da concorrência é uma vantagem muito grande. A ciência aplicada ao futebol te dá a oportunidade de prevenir algumas lesões e a possibilidade de você recuperar jogadores num tempo mais curto do que o esperado. Os altos salários que se pagam hoje em dia, cada semana que você consegue encurtar de um período de lesão, é um dinheiro que você não está jogando fora e você tem um jogador à sua disposição. Então, quer dizer, eu acredito muito nesse trabalho. O Palmeiras, que não tinha a menor possibilidade nem de pensar nisso no meu primeiro mandato, em 2003, em 2014, porque a gente tinha que fazer uma lição de casa, de colocar a casa em ordem. Na verdade, se você não tem nem dinheiro para pagar água, luz e salário dos seus funcionários, como que você pode pensar em investimento? Então, a gente fez uma lição de casa amarga, sim, mas possibilita estar colhendo os frutos que nós estamos colhendo agora em 2015. E o Palmeiras está promovendo esse encontro e essas discussões. É uma coisa muito bacana e eu espero que todos que vierem a esse congresso saiam muito bem impressionados e que esse seja o primeiro de muitos congressos que tenham pela frente. Eu sou o professor Altamiro Botino, eu atuo no clube como coordenador científico. Eu faço a interface entre todos os departamentos. Existe um volume muito grande de informação que é tratado por cada área e esse volume precisa ser resumido para que ele chegue de uma maneira fácil, simples, para o jogador e para a comissão técnica. É baseado nesses dados que a gente monta os treinamentos e que a gente entende cada transformação que o atleta sofre em função da carga de treino. Esse projeto do congresso foi idealizado por um colega, pelo Thiago Sante, que a gente abraçou de início porque a ideia era muito boa, porque a gente discutia ciência dentro do clube e a gente tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. E, na verdade, a gente fazer o congresso tinha a intenção de que a gente pudesse dividir as nossas inquietações, as nossas dificuldades e com outros profissionais do Brasil e até procurar traçar caminhos, soluções que fossem muito boas para o nosso futebol, já que a gente está vivendo um momento tão difícil do futebol brasileiro. A sociedade esportiva Palmeiras hoje se lança à frente do tempo em função de estar quebrando alguns paradigmas e oferecendo condições, um cenário favorável para que a gente possa desenvolver isso no mais alto nível. Em primeiro lugar, acho fantástica a iniciativa. Do ponto de vista formativo, é extremamente importante. Ainda por cima, porque temos temas diversificados na área do treino. Temos, portanto, palestrantes também de diversas áreas e de diferentes países. Permite ver, é possível visualizar realmente o grau de desenvolvimento que neste momento existe no país, aqui no Brasil, em termos de conhecimento de diferentes áreas, mas que têm que ser aproveitadas. Ou seja, as pessoas existem, os conhecimentos estão lá, agora é preciso aproveitar estas pessoas e é preciso ajudar a modificar o futebol brasileiro naqueles aspectos que o futebol brasileiro necessita de modificação. Portanto, esta iniciativa do Palmeiras é fantástica e acho que se deverá repetir no tempo. O meu tema hoje, aqui no evento do Palmeiras, é falar sobre o treinamento. É um assunto que me motiva muito. E falar principalmente da distância que estamos nós, brasileiros, da qualidade do treinamento do futebol moderno. Então, a gente vai tentar passar alguns pontos daquilo que a gente faz, daquilo que a literatura mostra. Enfim, tentar aproximar um pouquinho da necessidade do Brasil para aquilo que o futebol moderno está apresentando hoje. Bom, até eu digo que é surpreendente, né? Um clube de futebol está, assim, institucionalmente dentro de um evento que fala de ciência. E é... a gente tem que falar de ciência no futebol. O futebol está cada vez mais científico, vamos dizer assim. A gente está até abrindo mais espaço para isso. O meu trabalho que é na ESPN, até para análises, análises táticas. Eu já, assim, falando de mim, eu tive um programa que era o Segredos do Esporte, que a gente tentava mostrar, não só no futebol, mas em outros esportes, o que está acontecendo. Trazer uma visão mais ampla do esporte e, no caso do futebol, que é um esporte que eu amo, que eu adoro. Mas é difícil. A gente tem muitas barreiras. Muitas barreiras. A barreira no público, a barreira nas pessoas que fazem o futebol. Porque você tem, por exemplo, treinadores que pensam diferentes. Aqueles treinadores que ainda estão presos a um futebol que não se joga mais. Jogadores que deixam de jogar e acham que aquele futebol do dia que eles pararam vai ser o futebol que vai regular a vida deles até o fim. E não vai. Então, o futebol é um negócio dinâmico, complexo. Mas tem gente que acha que não, né? Que é muito simples. Cada um com o seu pensamento. Eu prefiro achar que não. Que ele é complexo. E eu tenho que entender essa complexidade toda. E quanto mais você tenta se aprofundar, mais você percebe que está distante. Que você está distante desse grande entendimento. Eu acho que aí é o grande barato da coisa, né? Perceber que você está longe. E tem que buscar. Vem pra fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.